Gente, como começa? Eu nem lembro mais. É? Como que faz, Lorena? É, oi, oi, galera. E aí, galeras e galeros? Gente, não me bate de mão! Que saudade de falar isso! Ai, né? Ai, minha tetinha até agradece. Gente, de novo, a gente sumiu aqui do YouTube, mas é porque tá tanta coisa acontecendo na nossa vida que a gente não conseguiu conciliar. E o... Pera aí, pera aí. O que eu estou esperando? E a gente não conseguiu conciliar YouTube com casa e nossa vida, mas agora, gente, esse cenário novo, lindo, que vocês estão vendo aqui atrás, vai ter vários vídeos... Não, não, não. Cenário aqui, ó. Gente, começou, começou as piadinhas, começou as piadinhas. Vai ter vários vídeos nessa casa nova, então não perde, mano. Faça maratona, pão com banana, que, mano, vai vir só aqui, ó. Pau, 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 porradão de vídeo, maluco, porradão de vídeo. Maluca, bravo. Gente, deixa aí muitos likes, tá bom, galera? E também se inscreve nesse botão vermelho. Se tiver um botão de vermelho vermelho, vocês clica nele e vai ficar inscrito. Aí você vê lá o sininho e coloca no sininho todos, assim. Aí já vai estar tudo certo. Entendeu? Não. E também segue a gente no Instagram pra não perder nada, mano. Bora começar esse vídeo, polêmicaço. Eu preparei esse vídeo, mano. Por quê, bananinhas? Eu tô se confiado na minha irmã. Eu pego a olho pra ela e falo assim... Hum... Não está normal, hein? Aí eu vou, bola esses vídeos, falo pra vocês mandarem uma perguntinha pra mim lá no Instagram, que vocês mandaram um monte. E vou e gravo esses vídeos pra vocês e pra mim descobrir coisas secretas da Lorena, que essa carinha aqui, ó. Essa carinha aqui de pão de gordo não engana ninguém. Você tem que ver que você tá gordo ou gordão foda? Não, é fofinho. O miga foi gordo. Então é isso, bananinhas. Se você quiser descobrir da vida da Lorena, igual eu quero descobrir também. Hum... É, né? Já tô com o chinelo pertinho daqui já, ó. É uma resposta errada e... Esse vídeo é tipo um eu nunca, mano. Que tem várias perguntinhas e a gente vai responder elas aqui. Vou pegar as perguntinhas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. E uma delas foi... Lorena, você é bebê? Espera aí, espera aí, rapidinho. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero te dar uma notícia que você vai amar. Eu quero te convidar pra você ir lá no aplicativo Kawaii junto comigo e gravar vários videozinhos igual eu tô fazendo. O Kawaii oferece várias ferramentas que deixa tudo mais divertido, os vídeos mais legais, mais emocionantes, com efeitinho. É muito top. Eu tô participando lá, todo dia eu tô postando vídeo novo. Primeiro link na descrição, você vai cair no link do Kawaii que vai tá a minha conta. Cria a sua conta também do Kawaii e me siga pra gente gravar videozinhos juntos, fazer duetos e tudo mais. O Kawaii está disponível em várias plataformas, então não vai ter problema de você baixar. Já baixa, me siga e vamos te divertir juntos fazendo videozinhos pro Kawaii rindo e dançando e play, plow, flim, plow. Então é isso, sem mais enrolação, continua com o vídeo aí e baixa o Kawaii. Vixe, meu dia, vai ter outra pergunta ali. Nem ninguém perguntou ela, eu quis fazer pergunta. Mas não é você, tem seus fãs. Calma, eu vou descobrir, calma. Gente, minha irmã que selecionou as perguntas, então eu vou pegar as perguntas que ela selecionou aqui, tá? Tipo as aqui, ó, do nada. Eu nunca chorei na escola. Eu já, muito. Lorena, você chora em qualquer momento. Não tem momento ruim pra Lorena chorar. Ela tá no aniversário, mó. Parabéns, eu tô muito feliz. Não, mas sabe o que eu li? Quer ver, ó, aqui ó. Olha só, retardadiz, isso aqui também é informações. Aham. Que o choro, ele é o excesso de sentimento. Nossa, o povo. Que é o quê? Quando você tá muito feliz, você chora. Quando você tá muito triste, você chora. Quando você tá com muito medo, você chora. Entendeu? Quando você tá com muito sentimento ali, você chora. Aí, Lorena, como ela é muito feia, é aquele excesso de sentimento que passa ali do normal e ela chora. Você é muito invejoso, vai pra essa pergunta. Bate, é só bater. Eu nunca fiquei com medo de dormir depois de ver um filme de terror. Você já é muita. Não, é porque eu tenho uma tática pra não ficar com medo. Esse é o tal do cagão. Ele assiste filme de terror, é assim, contra mim, será que o autor da televisão? Aí, qualquer coisa ele faz assim, só. Essa é a minha tática pra não sentir medo. Cagão. É muito ruim você tomar susto, sem maldade. Tomar de boa, mó machão aqui. Masculou, lá, cheio de músculo, fortou. Aí, vem do nada um cachorro. Você tá despercebido, ele late. Você tá aqui, ó. Ai! Aí, já volta de novo pro seu masculino, né? Porque é só um assustinho ali. Um assustinho. Um assustinho. Um assustinho. Assustinho. Eu nunca dormi na rua. Eu não. Não, eu só dormi na praça. Pensando nela. Seu braço seja meu amigo. Tô, não me prenda. Tô, não me prenda. Nossa. Boa, 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 né? Cheio daqui, cheio daqui. Nossa! Eu nunca saí na rua de pijama. Eu já. Minhas amigas, gente, um dia fez uma festa de pijama e a gente saiu na rua de pijama. Aí a gente levou coberta, levou os ursinhos na rua. Vocês dormiam na rua. Não, a gente fingiu que ia dormir na rua, mas dormiam na casa. Então, se a gente vier dormindo na praça, você ia cantar. Gente, eu já andei andando até hoje, porque tem um shortinho meu aqui, que ele é meio de dormir e eu ando pra sempre pra baixo dele. Não, ele é de dormir. Se eu tiver com calça e dormir com calça, ela vai ser uma calça pra dormir. Tá brincando comigo? Chegou a hora de descobrir algo aqui comprometedor, bananinha. Eu nunca fingi que estava passando mal para matar algo. Boa, que deu sua resposta. Eu nunca. É, eu nunca, né? A gente ia gravar esse vídeo com um detector de mentiras. Já, eu já. Quê? Eu já. Uh, hoje a chinela vai piar, vai. Lorena vai apanhar a noite inteira. Não, é que é assim, ó. Gente, eu tenho muita coisa pra contar de escala, porque eu era muito assim. Eu vou enxada. Então, estamos aqui a ouvidos, conte. Eu já fiz muito isso. Tinha vezes que era verdade, ninguém acreditava. E eu não ia embora, mas diz que eu não fingia, não sou acreditada. Que errado. É porque... Ai, que menti. Gente, eu podia pular no muro da escola. Pular e o muro da escola pra correr atrás de pipa. Então, gente, assim, ó, é antiosa. Próxima pergunta. Eu nunca menti para alguém sobre qual era o meu nome. Ô, louco, como não? Não, é que, tipo assim, eu não menti. Eu só falava o meu segundo nome, Lorena. Ah. Eu sempre mentia, ainda mais quando eu ia pedir coisas no McDonald's, no Burger King, e tem que falar o nome. Eu falei assim, mano, eu não vou falar o meu nome, então vai ficar meia hora, assim, ó. Quê? Aí eu falava que é João. Eu me chamei João por muito tempo. Eu nunca fiz xixi em uma piscina do lado dos meus amigos. Eu não. Ó o louco, Lorena. Você não é ser humano. Porque não existe ser humano que não fez isso. Não, não é porca, não. Eu era porquinha, assim. Ela era porquinha. Ah, Peppa Pig. Gente, com certeza, todo mundo fez. Ai, pregui a existir no banheiro, né? Exatamente, tá lá já. Água quentinha, temperatura ambiente ali. Condições perfeitas para um xixizinho. Não, na verdade, água gelada pra gente deixar ela quente. Ah, é, é verdade. Tá vendo aí, ó. Crianças fazem xixi na água. Não é competido, né? Por favor, por favor. Gente, não escuta a gente. Por favor. Por favor. Quando você vê a gente fazendo alguma coisa, faça o contrário. Eu nunca fui assaltado. Eu não. Olha, Deus. Graças a Deus. Eu já. A Morena roubou meu coração. Uou, meu lençol drobado já tá todo bagunçado. A Gabriela Raimundo perguntou lá no Instagram. Por que você não deixa ela namorar? Gente. Gente, não tem que deixar nada. Se eu quiser, eu não posso. Olha, eu queria tanto discordar dela, mas eu não posso. Porque realmente, o que eu posso fazer, gente? O que eu posso fazer? Eu acho ela muito nova pra começar a namorar. Aí eu meio que fica assim. É, vai namorar. Vai namorar aqui, ó. Aqui, essa bondinha, essa bondinha. Eu quero namorar, mano. Não aguento nem eu direito pra aguentar alguém do meu lado. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Quem que aguenta a Lorena? A pessoa teria que ter sete empregos pra sustentar a Lorena. Tô me tirando. Você é bebê? Você. A Ramos, mas a Juliana perguntou isso. Então, você respondeu. É que ela perguntou assim, ela não tá meia. Mas ninguém que perguntou. Então, você tem que responder. É obrigada a responder. Me merda. Você é bebê? É que você nunca beijou na boca. Eu não sou bebê porque eu já. Então, eu não sou. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Eu amo quando eu colocar a mosquinha. Doutor, nunca. Gente, eu tenho só 14 aninhos. Olha, 14 aninhos, Lorena. Quando eu começar, eu vou fazer 15, pode ter certeza. Ah, tá. Nossa, ela tá tão nova. Pode, que isso já é uma idade legal. Lorena, 15 é época de brincar de bonequinha, lavar roupinha da mamãezinha, colocar no varalzinho. Ah, mãe, ela beijou a primeira vez com 14 anos. Ô, mãe, mas aqui é sempre, você quer dar também. Ana Marques perguntou. Eu já fiquei com um menino escondido sem falar para a minha família. Não. Aqui em casa foi sempre, tipo, super de boa com isso. A não ser vocês, né? Que aí, se o bagulho ia chegar em... Ah, não, eu achei que ela falou que ela já ficou... Não, perguntou é pra você. Não, Lorena, é pra você. Tudo aqui é pra você. Esse vídeo inteiro é pra você. Mentira, tá, gente? É brincadeira daqui, mas é só vocês brigarem também, a gente brincar, e é isso. Não foge não, Lorena. O sangue subiu daqui, ó. Bye, bye. Bye, bye. Tadinha, gente, não. Ela tá chorando aqui, gente. Ela não quer falar a verdade aqui, não. Então, bananinhas, esse foi o vídeo. Se você quiser saber mais coisas, enviar ideias de vídeo, fica à vontade aí nos comentários. Olá, gente. Porque a gente voltou, parceiro. Voltou, mano. A gente voltou pra te arrasar, Marilene. E quem vai começar com isso vai ser eu, tá, gente? Tô já dá ideias aí, porque eu quero começar com isso. É isso, gente. Pão com banana, 2.0. Voltou nessa nova casa, nova vida. Com muitas novidades pra vocês. Tá, desce o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque agora vai ter vídeo muito forte. Nossa, que legal! Também não esquece de seguir a gente no Instagram, que essas perguntinhas a gente pegou tudo lá. A gente fez uma enquetezinha pra vocês, lá vocês mandou pra gente, a gente mandou aqui no vídeo. O papo é assim, entendeu? É blap de grupo de fleite. Se você quiser ter uma dose diária de felicidade na sua vida, segue a gente. Segue a gente no Instagram e no canal. E vocês querem uma dica? Toma banana, porque essa dave vai demorar mais pra morrer. A não ser que vocês mandem perguntas mais polêmicas ainda pro próximo vídeo. E aí eu tenho que acabar matando o moreno. Porque eu desculpe coisas comprometedoras. E você não pode ficar viva depois disso, moreno. Cheira meu dedo. E tchau! Tchau, moreminhas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto